e fala rapaziada hoje eu vou fazer um mais um vídeo aí de uma arma que eu tenho né o primeiro fiz da str 9 o segundo aqui vai ser da pt-100 pt-100 é uma arma bem conhecida bem famosa da taurus uma plataforma bem conceituada plataforma beretta a descarregada aí é uma plataforma beretta bem conceituada calibre 40 né ela é idêntica pt-92 que é igual mas no calibre 9 milímetros que foi que é utilizada ainda né pelas forças armadas no brasil o calibre 9 milímetros essa aqui ela foi muito utilizada pelas polícias né polícia militar polícia civil de alguns estados prf ficou muitos anos também com ela trocou pra glock em 2019 se não me engano e essa aqui é a água que eu porto né muita gente aí questiona por que que você não comprou a pt-92 a 9 milímetros porque a 917 c é igual só que um pouco mais curto eu não comprei porque eu não quis porque eu gosto da do calibre 40 e gosto da pt-100 muita gente que é fã do 9 milímetros que fala mal do 40 fala mal do 380 mas assim sem embasamento nenhum né o cara acabou de tirar o cr comprou isso a só de 2c e a partir do do momento que ele tem 2c o 40 é ruim 380 não mata é anêmico o 40 o pico de pressão muito grande desgasta a arma e não sei o que mas o cara nunca portou nunca tirou de 40 e eu acho que tem tem que ter menos cagação de regra aí é uma arma ideal para o porte depende de falar 40 a pt-100 ela não é uma arma de grande porte eu porto a pt-100 e não me incomoda eu tenho 86 de altura 90 quilos eu não sou pequeno minha mão é grande bom então depende da compreensão física de cada um pode colocar como regra assim uma arma pesada ela é toda em metal aqui dura alumínio aqui em aço carregada em perto de mil de um quilo e duzentos é assim uma arma pesada 5 polegadas de cana e tal é com bastante tecla saliente mas é arma que eu que eu gosto e arma que eu me adaptei porque eu gosto eu prezo muito tempo o tamanho da arma porque é muito ruim sacar uma arma muito pequena uma arma grande é melhor pra mim né tem nosso desconforto quando você põe na cintura mas se você escolheu andar armado você tá disposto aí a a a ter um pedaço de ferro na cintura aí né te incomodando se não quiser deixa em casa e anda desarmado vou fazer aqui a desmontagem né pra mostrar aí como é que é bem simples igual a manter fiel a plataforma beretta aperta esse essa tecla abaixa a alavanca de desmontagem o cerbolho vai correr pra frente a desmontada o resto é padrão tirou guia de mola mola e o cano o que desmonta também mas eu tô preguiça desmontar só puxar aqui sei que não é original dela tal coloquei a de polímero para ficar toda preta é original em inox e eu acho usado só arma toda preta e um detalhe inox eu coloquei essa aqui montagem muito fácil também encaixou de volta o cano colocou mola e guia no encaixe dela encaixou no trilho é só voltar um pouquinho encaixou aqui e volta a lavanda de desmontagem tá montada é uma arma em dupla ação né tem ação dupla e ação simples é uma arma foi feita o trabalho operacional né então ela não tem muita frescura o gatilho da leve é longo e pesado lembrando que é só o primeiro disparo por isso você vai puxar o gatilho a arma vai ciclar e todos os outros vão sair em ação simples a ação simples dela é bem bem suave o gatilho bem curto então eu gosto dela também por causa disso não uso a trava dela quando ela tá carregada eu desarmo o cão e tá pronto pronto para portar sem necessidade de estar travando mas aí é de cada um eu prefiro não travar porque o peso do gatilho dela é muito grande a chance de ter um disparo acidental é quase zero o carregador então eu gosto de portar ela destravada na ação dupla é o carregador dela capacidade para 13 munições vem com 3 carregador mcgar italiano uma qualidade muito boa as tauras estão vindo com carregadores italianos e tá aí a pt-100 né é uma das minhas armas preferidas tanto pela plataforma quanto pela confiabilidade, modelo acho bonita, acho boa, confiável, precisa e a arma aí que eu escolhi para usar no meu dia a dia beleza rapaziada? tamo junto aí, até o próximo vídeo ou não né